Logo agora que eu tava de boi Logo agora que eu tava curtindo outra pessoa Seu nome aparece no meu celular Liga na madruga, pergunta se eu tô à toa Tá de sacanagem ou não tá? Fala do que sente saudade, fala do que tá com vontade Que vai passar aqui mais tarde pra me ver só de caô Sabe que seja a melhor maldade E lança aquele papo de não acabou E deita na minha cama com carinha de quem quer fazer a... Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Vou, vou, eu vou Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Vou, vou, eu vou Logo agora que eu tava curtindo outra pessoa Seu nome aparece no meu celular Liga na madruga, pergunta se eu tô à toa Tá de sacanagem ou não tá? Fala do que sente saudade Fala do que tá com vontade Que vai passar aqui mais tarde pra me ver Só de caô Só que cê já vem na maldade E lança aquele papo de não acabou Que deita na minha cama com carinha De quem quer fazer a sapequinha Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou Vou, vou, eu vou Foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou, 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 eu vou Foda que cê sabe que eu vou, foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou, 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 eu vou Foda que cê sabe que eu vou, foda que cê sabe que eu vou Foda que cê sabe que eu vou, 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 eu vou Legenda Adriana Zanotto